Transcrição e Legendas Pedro Negri Pé, barriga, barriga E o dedo pra cima Pé, barriga, barriga E o dedo pra cima Pé, barriga, barriga E o dedo pra cima Faz o passinho da rã Faz o passinho da rã Brinda Brasil Mão que balançou, a rondinha estourou O passinho da rã, o Brasil abraçou Faz o passinho da rã Faz o passinho da rã Faz o passinho da rã Pé, barriga, barriga E o dedo pra cima, pé Pé, barriga, barriga E o dedo pra cima Pé, barriga, barriga E o dedo pra cima Faz o passinho da rã Faz o passinho da rã Faz o passinho da rã Ah, 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 ah